Pula na frente, é emoção até o final. O time não vai deixar a vitória escapar agora, Thiago. Olha o Vardy se mandando pra cima. Boa chutada aí. Harry Kane. Que belo chute. E ele entrou. Gol! O time pula na frente, é emoção até o final. O time pula na frente, é emoção até o final.